Seja bem-vindo ao canal Mente Visionária. Aqui você encontrará as melhores ideias e conselhos de ouro dos grandes nomes da humanidade. Aproveite o vídeo e também se torne um visionário. Seja bem-vindo ao que você tem alguma coisa que você tem um controle sobre. Então, se eu encontrei que alguma coisa é causada para você ter stress, isso é um flago para mim. O que é isso significa que há algo que eu não conheço completamente, talvez em minha consciência, que está me envolvendo e eu ainda não conheço. Eu acho que as soonas eu identificar e fazer o primeiro phone call, ou send-o o primeiro e-mail, ou qualquer coisa que eu vou fazer para lidar com essa situação, mesmo se não é solvido, o mere fato de que eu estou lidando com essa situação, demoramente reduz o stress que pode acontecer. Então, o stress vem de ignorar coisas que você não deve ignorar, eu acho, em grande parte. Então, o stress vem de... People get stress wrong all the time, in my opinion. Stress doesn't come from hard work, for example. You know, you can be working incredibly hard and loving it. And likewise, you can be out of work and incredibly stressed over that. So, and likewise, if you kind of use that as an analogy for what I was just talking about, if you're out of work, but you're going through, you know, a disciplined approach of, you know, a series of job interviews and so on, and working to remedy that situation, you're going to be a lot less stressed than if you're just worrying about it and doing nothing. You're going to be a little bigger. E aí